Muita gente acredita que o periodontista resolve todos os casos de sorriso gengival e isso não é verdade. O sorriso gengival, quando ele tem associado à causa a questão da erupção passiva alterada, o excesso de tecidos gengivais e periodontais sobre a estrutura dental, diminuindo o tamanho da coroa clínica em relação à coroa anatômica do paciente, aí sim o periodontista tem um papel muito importante em reposicionar os tecidos ali na direção do ápice do dente. E muita gente acredita que a cirurgia de aumento de coroa clínica seja uma cirurgia, quando realizada ali nos dentes estéticos, na exposição radial do paciente, seja uma cirurgia estética. E aí eu tenho uma coisa para falar para vocês que eu considero muito importante e que foi um aprendizado durante a minha caminhada. Toda cirurgia plástica, a grande maioria das cirurgias plásticas, elas trazem um benefício funcional, elas devolvem a anatomia adequada para o dente e para o periodonto e, portanto, elas têm um resultado estético muito satisfatório. Então a estética, ela vem da função adequada, ela vem da anatomia adequada. Então eu não posso dizer que uma cirurgia de aumento de coroa clínica, por exemplo, é uma cirurgia somente estética. Então tem muita gente que chama, eu vou fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica estética. Na verdade, não. A cirurgia de aumento de coroa clínica, seja pré-protética ou seja estética, ela é uma cirurgia de reposicionamento dos tecidos periodontais. Muitas vezes eu estou devolvendo ao meu paciente a inserção conjuntiva que ele não tinha. Eu estou harmonizando proporções de coroa clínica e de periodonto. Então, harmonizar proporções traz estéticas? Traz. Harmonizar, reposicionar ali estruturas cervicais do periodonto traz estética? Traz. Mas antes da estética, a função e a anatomia adequada. Música 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 Música